Olá, estudantes! Teacher Roger aqui mais uma vez para ensinar coisas bem legais em inglês. Vamos lá! Hoje, nós vamos corrigir a página 47, que nós que vocês responderam na semana passada. Ok? Então, na primeira questão, pede para que a gente observe as bandeiras e escreva o adjetivo pátrio. Ou seja, a nacionalidade correspondente a cada bandeira. Certo? Na letra A, nós temos a bandeira do Brasil. Quem nasce no Brasil é Brazilian. Na letra B, England, English. Na letra C, South Africa, South African. Na letra D, Japan, Japanese. Na letra E, Italy, Italian. Na letra F, China. A resposta correta é Chinese. Very easy. Muito, muito fácil. Agora, nós vamos assistir um vídeo com a música do verbo to be. Para que a gente possa memorizar esse verbo muito importante para a língua inglesa. Ok? Vamos lá. Olá, meninas e garotas. Olá. Hoje eu vou mostrar para as crianças como se canta a música do verbo to be. E se você quiser assistir até o final com a gente, vamos nessa. E se você quiser assistir até o final com a música do verbo. E se você quiser assistir até o final com a música do verbo. Quem está feliz diga I'm happy. I'm happy. Mas com a expressão de felicidade. I'm happy. I'm happy. Very good. Que música legal, não foi? Então, agora nós vamos responder a página 48, apenas a segunda questão. Vamos completar os espaços que estão em branco. Eu peço que vocês prestem atenção. Que ao completar os espaços em branco, nós estaremos formando uma frase. Isso mesmo. Uma frase com o verbo to be. E nós aprendemos lá na musiquinha. Não foi? Então, a primeira frase. Temos a foto de uma mulher. Que quando... Que no caso... Se refere-se à mulher. Nós usamos o... She. Ok? She is English. Certo? E assim sucessivamente. As frases vão falar... O país está relacionado à figura. E vocês vão escrever o adjetivo pátrio. Ou seja, a nacionalidade de cada um deles da figura. Ok? Então, por hoje é só. E para a semana que vem, a gente corrige esse exercício. Combinado? Goodbye. See you. Nos vemos em breve.